Diz e rola, bate! Joga de ladinho! Diz e rola, bate! Joga de ladinho! Ai, nossa, eu tô aqui sozinha no orfanato, não tem ninguém aqui. Ai, só tem eu. E eu não fui adotada ainda, eu queria tanto ser adotada. Será que algum dia eu vou conseguir ser adotada, né? Ai, espero que sim. Ô, tia! Oi! É assim, tem alguém que vai vir aqui hoje? Ah, eu não sei, mas eu acho que com certeza sim. Ah, lembrei, vai vir sim. Sério que vão? Sim, mas é um homem, tá? Um homem? Um homem. Ele é meio doidinho, né? Mas eu não sei como ele é, tá? Mas ele vai vir hoje mesmo, à tarde, depois de você almoçar. Ah, tá bom então, tia. Espero que dê certo, né? Preciso sair daqui, porque eu não aguento mais, né? Tô aqui sozinha, não tem ninguém mais. Todo mundo já foi adotado. Então, bom, só espero a minha vez, né? Vou brincar lá fora mesmo, no parquinho de areia. Laura, Laura! Ah, o que foi? O homem chegou! Oi! Oh, cadê a outra criança? Você tem outra criança aqui? Ah, não! Ah, não! Só tem ela, moço. Ah, pensei que tinha um menino. Poxa vida, hein! Ah, também essa menina aí é muito fedidinha. O quê? Eu? Ah, quer saber? Eu quero ir embora, tá? Você é muito fedidinha e tem CC. O quê? Eu não tenho, não! Tia, você viu o que ele falou pra mim? Ai, meu Deus! Mas, calma, calma, Laura. As pessoas são assim mesmo. Mas, eu acho que ele queria um menininho, mas o menininho já foi adotado. Eu não acredito que ele falou isso pra mim. Eu nem sou fedida. Hoje eu passei três perfumes. É, eu sei, Laura. Mas, se você quiser, continua brincando, né? Porque vai que tem outra pessoa aqui. Eu tô vendo aqui nos meus contatos que pode ser que tenha. Tá bom. Ai, não acredito que ele ia me falar aquilo pra mim. Ainda bem que ele já foi embora. Ai, pelo amor de Deus. Será que realmente algum dia você é adotada mesmo? Eu espero que sim, porque eu já tô passando o tempo aqui, ó, toda solitária. Ai, ai. Eu queria bem que uma filhinha, né? Uma filhinha mandraque. E, tipo, nossa, eu precisava muito de uma filha, né? Porque eu gosto muito de filha mandraque. Então, eu vou indo atrás de uma, né? Tomara que eu não seja bagunceira, assim, que goste de mandraque nessas coisas aí. Eu gosto. Porque também eu tô vivendo um pouco sozinha, né? Tô indo nos bailes sozinha. Então, eu vou indo lá. Nossa, é tão chato ser sozinha e ser patricinha. Eu queria tanto ter uma filha. Eu acho que eu vou pensar em adotar, porque assim a gente ia pro salão de cabeleireiro, pro shopping fazer compras e viagens e roupas caras e rosinhas. Ai, mãe. Já sei. Eu acho que eu vou no orfanato ver se tem alguma garotinha pra eu adotar. Porque assim eu não fico mais sozinha. E o meu sonho é ser mãe. Então, eu vou pra lá e agora correndo. Ai, ai. Cheguei aqui. Ah, tem uma moça. Ah, eu vou indo. Ah, olá. Olá. Olá, olá, moça. Tudo bom? Meu Deus. Duas mulheres aqui, ó. Sim. Bem, cadê as crianças? Ah, só tem uma. O quê? Eu também quero adotar. Eu quero adotar. Oi? O que é isso? O que é isso? Ai, esqueci, Laura. É porque vi essas meninas aqui do nada. Oi, tudo bem? Meu nome é Laura. Oi, você quer ser adotada por mim? Por mim? É só Camille. Eu sou a Vanessa. Vanessa Lopes. Gente, calma. Todo mundo quer me adotar, as duas? Sim. Eu quero te adotar, eu quero te adotar. Mas... Deixa eu adotar, Camille. Fala, qual é o seu nome, garotinha? É... Meu nome é Laura. E vocês duas querem me adotar, mas eu... Não tem como eu ir com as duas. Meu Deus do céu. Eu já sei. Que tal você passar um dia na casa das duas? Ah, boa ideia. É uma mãe, pode ser. Primeiro com essa Patricinha aí. Ah, e vai ser legal. Você nome é Camille, né? Isso, você pode passar o dia comigo. É assim, depois você vai passar com a Vanessa, né? Aí depois você vai escolher qual mãe você vai preferir. Se vai ser a mãe Mandrake ou a mãe Patricinha. É, e você vai ser minha parceira, com certeza. Ah, então tá bom. Nossa, eu não acredito. Bom, mas que pena, né? Vou ter que escolher uma só. Mas eu vou escolher com muita sabedoria, tá bom? Tá bom. Eu acho melhor começar... Laura, se você quiser, você pode ainda continuar aqui na crete, tá bom? Tá bom. Eu acho que eu vou começar... É melhor começar com a Vanessa, né? Ah, tá bom. Então vamos indo. Vamos então. Tchau, Camille. A gente se vê amanhã, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, Laura. Vamos, Vanessa. Onde que é seu carro? O meu carro? Eu não tenho carro, eu tenho moto. Hã? Moto? Sim, é bem divertido. Eu tenho medo. Deixa eu ir. Tem cinto, ó. Ah, tá bom. Meu Deus. Ai, calma. Eu vou indo devagar. Você quer ir devagar? Ah, pode ir normal mesmo. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aconteceu um sotente. Mas tudo bem. Ah, mas tudo bem, né? Tô fazendo. Ah, meu Deus. Vanessa, você mora aqui? Eu moro. Eu moro nessa casa aqui, ó. Essa azul. Ah, que legal. Que maneiro. E você é mandrake, né? Sim. Ou seja, você vai pra bailes e você faz tiktok. Sim. Por isso que eu quero ter uma filha pra ir nos bailes e fazer tiktok de mandrake comigo. Ai, que legal. Eu já tô gostando bastante de você, Vanessa. O que tem pra comer? Eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Tá bom, tá bom. Olha, eu tenho bastante coisa. Bastante coisa? É, deixa eu pegar aqui na geladeira. Ai, eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu quero comer. Olha, eu tenho. Sabe o quê? O quê? Eu tenho essas comidas aqui que eu amo. Tacos. Eu gosto também bastante de tacos. Tacos e frango. Tacos. Ai, eu gosto dos dois muito. Pode comer os dois se quiser. Eu já tô comendo. Ô, Vanessa. O que a gente vai fazer hoje à tarde? Porque assim, eu não quero só ficar o tempo todo brincando e comendo. Olha, a gente vai pra um baile hoje. Mentira. Eu vou saber de perto e a gente podia fazer tiktoks também. O que você acha? Sim, pode ser. Mas você tem que vestir uma roupa de mandrake. Eu tenho vários. Eu já até comprei pra criança. É sério? Sim. E onde que tá a minha roupa? Aqui. Vem cá. Ai, tá bom. Meu Deus, eu não acredito. Eu guardei aqui no meu quarto mesmo. Vem cá. Tá aqui. Que maneiro. Ai, ai. Tá bom. Eu vou pegar e já vou vestir. Tá bom. Eu te espero lá embaixo. Tá bom. Ai, ai. Tomara que ela me escolha. Porque, né, ela já tá gostando de mim. E, finalmente, eu vou ser mãe. Tomara, né, que eu vou ser mãe dessa vez. Porque eu queria ser mãe mãe há muito tempo. Aí a gente vai passear, fazer tiktoks e ir pro baile. Prontinho. Já coloquei a roupa. E, meu Deus, olha como eu tô. Eu tô muito mandrake. Vou mostrar pra minha, né, quase mãe. Vanessa, olha como eu tô. Nossa, Laura, você tá muito linda. Como eu imaginei, né? Você ficou muito linda com essa roupa de mandrake. Você gostou? Gostei bastante. Ai, que perfeito. Essa roupa é quando eu era criança, sabia? Sério? Uhum. Eu lavei novinha. Que legal. Então, já dá pra usar bastante. Vanessa, a gente podia fazer uma coisa bem legal, né? O quê? Tipo, você andar de moto e andar de bug e a gente tira pra ver quem ganha. Isso, tem um bug. Então, eu quero. Eu vou lá pegar. Tá bom, vai lá. Ai, ai, hein. Como eu ter uma filha. É muito bom. Eu achei o bug. Pegou o seu bug? Olha. Vou pegar a minha moto, filha. Tá bom. É, filha. Quase filha, né? Quase. Mas tudo bem. Onde que a gente pode ir? Lá embaixo, né? Isso. Ai, meu Deus. Eu nunca tive um bug na minha vida. É tão legal. Olha isso. É muito legal. Ah, uhum. Nossa, que divertido, né? Ai, é muito mesmo. Mas eu não sei dirigir. Ai, meu Deus. É só clicar, Gab. Ai, pronto. Acho que já tô pronta. Bom, a gente podia ir daqui, olha. Até ali no restaurante. O que você acha? Vai. Um, dois, três. Velocidade 95, hein? 95? Tá bom. Vou colocar aqui. Ai, tá bom, então. Porque não pode trapacear, hein? Pronto. Coloquei. Um, dois, três e... Já! Vamos. Chegamos. Eu que tô. Me espera. Não. Cheguei. Ah, mas você vai aprendendo. É. Esse daqui é um pouco duro, bug. Socorro. É. É um pouco duro. Olha, você colocou direitinho no estacionamento. É verdade. Pelo menos pra estacionar eu sou boa. É. Ai, eu gostei bastante do meu bug. Olha só o que eu sei fazer. Ui! Ficou preso. Meu Deus. Tá, H. Coloca H aí. Ai. E agora? O que a gente vai fazer? Eu quero fazer só coisas legais. A gente pode fazer TikTok na escola. Que eu faço escondido. TikTok na escola? Na escola? Meu Deus. Sério, eu gosto. Eu vou indo. Vamos indo. Vamos. Vamos lá. A gente faz lá onde? No futebol. Meu Deus. Eu não acredito. Ela tem o espaço. Eu quase caí na piscina. Mas eu deu certo. Não aconteceu igual com a Camille. É aqui no fundão. Tão indo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ela é muito legal mesmo. A gente vai fazer TikToks. Eu adoro. A gente vai fazer aqui no futebol? Sim. A gente vai fazer aqui dentro do futebol. Como se fosse, sabe? Bem mandrake. Porque as mandrakes sempre fazem isso também. Sério? A gente podia fazer aqui no gol junto com a bala no TikTok super legal, né? Sim. Então eu vou pegar o celular. Eu vou colocar a bala aqui na frente. Ó, eu vou pegar o celular. Então a gente vai dançar agora. Qual música? Ah, que tal aquela desenrola, bate, joga de ladinho? É velha, mas todo mundo faz. Então vamos, vai. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Gostou? Nossa, ficou incrível. Ó, eu vou postar na sua conta, hein? Tá bom, pode postar. Adorei. Gostou bastante? Eu também gostei bastante, Vanessa. Olha só, se eu for sua filha, a gente vai se divertir muito. Mas eu também quero muito ver como que é com a tia Camille. Porque com ela pode ser que eu goste mais. Então a gente tem que ver. É, mas eu vou fazer o gol agora. Ei! Olha isso! Eu vou fazer o gol! Gol! Não! Nossa, você é muito boa, hein? Você gostou? Eu sou ótima em futebol, querida. Então agora o que a gente vai fazer, Vanessa? Olha, já já tá ficando de noite e aí a gente pode ir pro baile. Que já já começa o baile. O quê? Será que a gente já deve ir pro baile? Sim, com certeza. Quando fica assim, sabe, essa hora. Deixa eu ver que horas são no meu relógio. Nossa, já tá na hora de a gente ir. Sério? Sim. Eu mal acredito. Eu quero muito ir porque eu gosto de me divertir bastante. Sério? Ai, meu Deus, eu tô assim. Ai, é muito doido esse bug aqui. Mas, meu Deus, eu vou para um baile que pode ir criança. Que é uma festinha, né? Porque, né? Ai, eu acho que... É na praça. É na praça? Tá bom. Sim, é na praça. Olha, é bem mesmo na praça com os parquinhos. Então, as crianças podem vir aqui, né? Então, eu vou colocar o meu carro aqui perto. Mas, ele vai ficar aqui mesmo, né? Porque ele tá doido, tia. Meu Deus. Olha aqui, ó. Olha a fumaça e piscando. Uou! Uou! Tutu tchá, tutu tchá, tutu tchá, tutu tchá, tutu tchá! Olha só o que eu sei fazer. Você sabe fazer isso daqui, ó? O quê? Um, dois, três e um! Ai, sabe o que eu sei fazer? O que você sabe fazer? Olha aqui, ó. Tutu tchá, tutu tchá, tutu tchá! Tia Vanessa, foi muito legal. Sério, fiquei aqui com você. A gente foi para o bailinho, a gente fez tiktok, jogou futebol. Eu andei de bug, que eu nunca tinha andado. Foi muito incrível. Sério, pra mim foi perfeito. Que bom, Laura, agora tá na hora de você ir com a Camille. Sério? Será que ela já tá vindo? Com certeza, vamos esperar lá fora. Acho que ela mora aqui do lado, vamos ver. Camille! Oi, Laura, tá pronta pra passar o dia comigo, querida? Sim, tô mais do que pronta. Então tá bom. Tchau, Vanessa. Tchau, Vanessa. Vamos lá pra casa, Laura. Vamos. Uau, sua casa é muito grande. A sua casa e a da Vanessa são enormes e ricas. Verdade. Então vamos lá, querida. Primeiro vamos lá no quarto, né? Onde vai ser o seu quarto, se você me escolher? Vem aqui no elevador. Esse? Sim. Meu Deus, duas camas pra pular bastante. Agora aqui no armarinho tem roupinha, tá? Agora escolha aí qual que você quiser. É claro, querida. Eu vou ficar bem patricinha, igual você, Camille. Ah, então vai lá, querida. Eu vou escolher. Prontinho, Camille. Olha só. Você tá linda. Tem Hello Kitty. Ai, amei. Agora vamos lá, começando com o nosso skin care lá no banheiro. Vamos lá, querida. Skin care? Sim. Nossa, eu preciso muito cuidar da minha pele, de verdade. Ai, meu Deus, Camille, onde que é? Aqui? Aqui, querida. Olha o tamanho desse banheiro. Ele é muito grande. Pronto. Agora nessa gaveta você vai pegar uma máscara e pôr para hidratar a pele. É que cor? Qualquer uma? Qualquer uma. Olha só como eu tô, Camille. Ah! Calma, querida. Temos que hidratar a pele, né? Porque vamos passar o dia na rua e temos que estar hidratada. Mas Camille, no seu rosto, não ficou tão legal. Ficou muito ruim. Ah, acho que eu comprei tamanho errado. É. Então vamos tirar e vamos partir para a nossa rotina, querida. Tá bom, eu vou tirar aqui agora e tirei. Ai, eu acho que assim, eu tô muito mais do que pronta. Bom, você é Patricinha, então você conhece as melhores lojas de roupas. As melhores, quer dizer, os melhores lugares para se ir. Tudo, maquiagem, tudo, querida. Então vamos lá, venha. Vamos, eu tô muito empolgada pra ir. Meu Deus, Camille, vai ser muito divertido. Vai mesmo, querida. Então vamos lá se divertir que hoje o dia promete. Uma Ferrari! Aham. E rosa ainda, única no mundo. Meu Deus, você é muito Patricinha. Bom, primeiro vamos lá no salão de beleza, né? Porque primeiro temos que ficar lindas. É verdade, então vamos fazer o melhor cabelo, a melhor hidratação. Com certeza, então bora lá. Pronto, Laura, chegamos no salão de cabeleireiro. O que você quer fazer no seu cabelo? Meu Deus, esse é o salão mais caro aqui de Brookhaven, né, Camille? Isso. Eu acho que eu quero dar uma hidratada nele primeiro aqui, né? Então vamos. O meu cabelo, Camille? Pode deixar, querida. Bom, ai, nossa, faz tempo que eu não lavo meu cabelo, já tem 10 dias. O que, Laura? 10 dias que você não lava esse cabelo? É, e é pouco ainda, já passei um mês. Que horror, ainda bem que não tem piolho. Porque olha, ninguém merece. Pronto, agora vamos lá fazer um penteado. Ou você quer esse penteado mesmo? Eu quero esse, porque ele se combina mais comigo mesmo. Então tá bom, então tá perfeito. Então vamos lá pro próximo, que é a loja de roupa. Meu Deus, eu amo, eu amo. Nossa, sério, eu nunca fiz tanta compra, assim, né? Na verdade, eu nunca tive uma roupa, assim, muito boa. É só aquela, e aquela eu uso quando vem alguma família querer me adotar, né? Ah, entendi. Então, o resto dos dias eu sempre uso pijama mesmo. Bom, aqui é a loja de grifes, querida. Escolha tudo o que você quiser. Meu Deus, oi, moça. Bom dia, eu amo. Bom dia. Nossa senhora, olha essas roupas. Gucci, eu vi na TV que essa marca é muito famosa e rica. Sim, Louis Vuitton, Balenciaga, tudo, querida. Compra tudo o que você quiser, joias. Isso mesmo. Eu vou comprar essa calça muito bonita. Eu quero essa calça aqui. Eu quero essa blusa, essa camiseta. Eu quero esses shorts, esse brinco. Pode pegar tudo? Claro, querida. Hoje o dia é todo seu. Pega o que você quiser e fique para sempre. Ah, moça, eu vou querer isso tudo. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. Deu 100 mil reais. 100 mil? Ai, que barato. Barato? Camille, se você quiser, eu tiro alguma peça. Não, querida. É tudo presente. Pode ficar. Pronto, já paguei aqui 100 mil reais. Ai, que ótimo. Ai, tá bom. Tchau, moça. Obrigada. De nada, vou sempre. Meu Deus, Camille, você é muito doida, mas você também é muito rica. Olha isso. Ai, meu dia, hoje tá sendo perfeito. Então agora vamos lá no shopping que agora você vai ter aula de balé. Aula de balé? Sim. Eu nunca tive, é meu sonho. É sério? Aham. Então bora lá, querida. Ai, meu Deus, eu vou fazer balé. Oi. Ai, bonzinho. Bom dia. Oi, moça, eu sou a Laura e eu vim fazer aula de balé. Aham, tá bom. Vamos lá. Primeiro que tem que colocar a roupa confortável. Tá bom. Prontinho, já tô pronta. Vai lá, querida. Vai lá que eu vou gravar tudo. Ai. Eba. Cuidado. Eu sei fazer tudo, tá? Olha só como eu sou boa. Ai, que linda. Ai, você seria tão perfeita sendo minha filha. Vamos para o outro. Aqui, hein. Assim, por favor. Isso, deixa eu filmar ela. Ai, tá doendo um pouco a minha perna nesse, tia Ana. Mas você tem dor para ser uma bailarina, Laura. É verdade. Olha só, sei fazer tudo. Você é muito boa, nossa. Agora vamos para o próximo. Vamos. Uau, olha esse. Eu tô fazendo bem, Camille. Perfeita, querida. Você nasceu pra isso. Bem, vamos aqui. Para o próximo, esse. Isso. Uau, nossa. Cuidado que isso aperta um pouquinho, tá? É, dói um pouco a ponta do pé. Eu não gostei tanto desse. Ó, vem cá. É, esse prejudica o pé mesmo. Olha. Ui. Bem, a sua nota foi oito e meio. Oito e meio? Sim. Achei que ia ser mais. Mas tá bom, Laura. Para a primeira vez, você foi perfeita. Precisa melhorar um pouco. É assim mesmo. As outras participantes foram assim mesmo. Ah, tá bom, então. Nossa, obrigada, Camille. Era meu sonho. Sério, ser bailarina. Bom, eu posso até continuar vindo aqui, dependendo da mãe que eu escolher, né? Exatamente. Exatamente. Agora vamos comer, querida? Vamos. Eu tô morrendo de fome. Eu quero McDonald's. Tchau, Ana, querida. Tchau. Tchau. Eu quero esse combo, esse combo. Ai, pode pegar quantas você quiser. Eu também vou pegar um combo para mim. Meu Deus. Nossa, sério, tá sendo muito incrível esse dia, Camille. Mas eu tô com tanta dúvida, eu não sei quem eu quero escolher. Ah, escolha com quem você se identifica mais. Bom, se você escolher a Vanessa, eu não vou ficar triste. Não mesmo? Até porque você vai morar do lado da minha casa. Ah, é verdade, mas eu tô em dúvida ainda. Porque o dia com vocês duas está sendo incrível. Um melhor do que o outro. Ah, então tá bom. Então vamos já para casa? Vamos. Vamos. Eu estou tão cansada. Parece que, ó, fiquei o dia inteiro aqui. Então vamos, querida. Vamos. Bom, Laura, chegamos, querida. Agora você pode dormir e tomar um banho primeiro, claro, né? Tá bom, Camille. Eu vou subir, então. Obrigada pelo dia de hoje. Ah, de nada. Tchau. Ai, nossa. Eu tô com tanta dúvida. Quem será que eu devo escolher? Amanhã é um grande dia em que a gente vai se reunir todo mundo. E a gente vai escolher. Na verdade, sou eu que vou escolher, né? Então, eu tô muito na dúvida. Eu não sei com quem eu vou, né? Eu vou com quem eu mais me identifico. Então, hoje eu vou tirar o dia pra poder pensar em quem que eu vou escolher. E espero que eu faça uma ótima de uma escolha. Então, agora eu vou dormir. E assim, eu tenho uma surpresa pra cada uma delas, é claro. Então, eu vou dormir agora. Espero que dê tudo certo amanhã. Ai, hein, Camille. Quem que ela vai escolher? Eu e você, né? Porque ela falou que ela ia escolher, tipo, a roupa que ela ia escolher. Sim, eu tô muito ansiosa. Mas eu espero que ela seja muito feliz estando comigo ou com você. Agora, vamos ver o que aquela garotinha, quem ela escolheu pra ser a mãe dela. Sim. Preparadas? Sim! Desenrola! Faz! Joga de ladinho! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Vanessa, eu escolhi você porque, assim, eu gostei... Não que eu não gostei mais da Camila. Foi muito legal também. Mas eu me identifiquei mais com você. E, bom, eu acho que vai ser muito legal ter uma mãe mandrake. E também ser uma filha mandrake. E, Camille, foi muito incrível passar o dia com você. Mas você faz tanto trick-trick. Eu acho que isso não é a minha vida. Então tá bom, querida. Eu fico feliz. Pelo menos agora você vai ter um lar, vai ter uma mãe. Isso é o que importa. Sim, e você também pode visitar a Camille também. É claro que eu vou visitar. Ela mora aqui do ladinho mesmo. E, meu Deus, sério, foi muito legal passar o dia com vocês duas. E, assim, a Camille pode ser minha madrinha, né, Vanessa? Ai, ótimo! A sua mandrinha é essa. Epa, tô muito feliz! Epa! Epa! Tchau, viu? Eeeewww!